Igreja, música inédita, letra e melodia, autor Celso de Paiva Neves, criação 2 do 3 de 2020. O vídeo d Sarah Greger neve inchado de e Tag Sun curved, writer Rand and Snow Read pressão 2 do 3 de 2020, Guide Roger Don and the 8 of all the autorists 1 do 3 de 2020 Você pode ser, você pode ver, você pode ser, você pode ver, você pode crer, você pode crer, você pode renascer, você pode renascer e entrar em ignição. Seja igreja em ação Chama de Deus em ignição Chama a eterna do amor Chama a eterna do amor Chama viva de Deus em ação Reluzindo em cada coração Seja igreja Seja igreja em ignição Templo vivo de Deus em ação Chama a eterna da vida Chama a eterna do amor Chama a eterna da vida Chama a eterna do amor Da graça do Senhor Você pode ser, você pode ver Você pode ser, você pode ver Você pode crer, você pode crer Você pode renascer Você pode renascer E entrar em ignição Praticando a sua palavra Guardando a sua fé E o seu amor No coração Seja igreja em ação Chama de Deus Em ignição Chama eterna de amor Chama eterna de amor Chama viva de Deus Em ação Reluzindo em cada coração Seja igreja Seja igreja Em ignição Templo vivo de Deus Em ação Chama eterna da vida Chama eterna do amor Chama eterna da vida Chama eterna do amor Da graça do Senhor Fogo que incendeia Fogo que incendeia Arde e não queima Fogo que incendeia Arde e não queima Fogo que incendeia Igual a sarsa do deserto, única energia que pode acender a lâmpada no seu interior. Chama eterna de amor, chama eterna de amor. Toda a terra vai se encher do conhecimento do seu amor. Toda língua vai confessar o nome do Senhor. Seja igreja em ação, chama de Deus em ignição. Chama eterna do amor, chama eterna do amor. Chama viva de Deus em ação, reluzindo em cada coração. Seja igreja, seja igreja em ignição. Um templo vivo de Deus em ação. Chama eterna da vida, chama eterna da vida. Chama eterna do amor, chama eterna do amor. Da graça do Senhor. O reino de Deus está em cada um de nós. Em cada coração, chama eterna do amor. Chama eterna do amor, chama eterna da graça do Senhor. Reluzindo em cada coração. Seja igreja de Deus em ação. Seja igreja de Deus em ação. Seja igreja. Igreja. Música inédita. Letra e melodia. Autor Celso de Paiva Neves. Criação 2 do 3 de 2020. Tum, tum.